Atenção! Esse vídeo contém cenas intensas e assustadoras dentro do Minecraft. Não se preocupe, toda experiência é controlada e segura para todos assistirem. Mas nunca tente repetir isso em casa. Você foi amizado? Voltando a alguns anos no tempo, um grupo de amigos jogava em um servidor hardcore. Tudo estava normal, até a entrada de um jogador misterioso, chamado Player123. Ele não deveria ter acesso ao servidor, mas parecia ser inofensivo. Então foi logo aceito. Mas de repente, o caos foi instalado. Placas eram mudadas, blocos e itens desapareciam. E é claro, a suspeita era tudo feita no novo jogador. Mas em um dia no servidor, ele acabou morrendo. E por algum motivo, ele voltou. O Player123 é imortal. Tome cuidado com ele. Recentemente eu fiz um vídeo envolvendo o Player123. Mas eu senti que faltava muita informação sobre ele. E é claro, isso daí me deixou muito curioso. Então é por isso que eu passei as últimas 48 horas pesquisando os segredos mais ocultos do Player123. E esse daqui é um fórum oficial do Minecraft. Onde existe uma única postagem falando sobre o tal Player123. Bom, e é claro, tem contando todas as histórias que vocês já sabem muito bem. Mas o que me chamou a atenção foi coisas que a gente não sabia antes. Aquele grupo de amigos escolheram uma sídia aleatória. E bom, aparentemente a gente tem a sídia por aqui. Coisa que é claro, eu não fazia a mínima ideia antes. Pesquisando mais um pouco, eu consegui encontrar um comentário. Que foi desse player aqui. E ele disse o seguinte. Eu já tinha ouvido falar sobre o Player123. Pelo que eu sei, ele é um gamer de verdade. E também ataca em outros jogos. Calma, então ele pode estar em outros jogos? Como assim? Espero que ele não me ataque enquanto eu estiver jogando Squad Buster. Olha, realmente eu não faço a mínima ideia do que esse player aqui tá falando. Mas esse é o segredo do Player123 que a gente tem que tá desvendando. Me ajuda aqui contra o Getúlio. Esse jogo que tá aparecendo na tela pra vocês é o Squad Buster. Pra quem não sabe, isso daqui é um jogo bem diferente do Minecraft. Até porque a modalidade dele é um Battle Royale. Onde o mapa é gigantesco, tem criaturas e também players pra você derrotar. E o objetivo desse jogo é você pegar o máximo de esmeraldas possível. Sim, tem esmeraldas aqui e também no Minecraft. Talvez isso daqui seja algum tipo de coincidência, eu não sei. Bom, a primeira coisa que eu quero analisar aqui dentro desse jogo é o lobby. Pra ver se eu acho alguma referência sobre esse player. E galera, pelo que eu tô percebendo, não tem nada por aqui. Apenas os personagens normais. Bom, eu vou clicar nessa aba de esquadrão. E aqui são todos os personagens que eu tenho. Até porque é um jogo que eu jogo bastante. Por coincidência. Pô, mas vocês tão vendo ali a aba de amigos? Mano, eu tenho 31 solicitações de amizade. Bom, aqui são a rapaziada que eu já tenho. Se eu vim aqui em convites... Uou, calma aí. Aqui a gente tem informação. Vocês tão vendo que são niques de players que, enfim, jogam esse jogo? Será que em algum deles vai ter o player 1, 2, 3? Cara, se eu conseguir achar alguma coisa aqui vai ser uma prova muito grande. Mas chegando tudo isso... Bom, não tem nada. Bom, eu tenho uma ideia. Se eu clicar aqui em adicionar amigos, eu posso muito bem escrever aqui player 1, 2, 3. E aí eu mando a solicitação de amizade. Ué, calma aí. Existe? Galera, vocês tão vendo aqui? Existe uma conta chamada player 1, 2, 3. E o nome dele é simplesmente 1, 2, 3. Eu não sei se é possível ter nomes apenas com números aqui no Squad Busters. Mas eu mandei a solicitação de amizade. O mais estranho de tudo é que se você entrar no meu perfil, eu tenho ali uma fotinho de galinha. E curiosamente o perfil do player 1, 2, 3 tem a mesma coisa. O que resta aqui pra gente é tá jogando uma partida. E vê se em algum momento a gente consegue tá achando algum player aleatório. O objetivo dessa partida vai ser pegar o máximo de esmeraldas. Eu tô utilizando ali meu bárbaro pra derrotar alguns esqueletos. E ó, se liga só ali na tabela galera, tem alguns nicks. Mas nenhum deles tá sendo o tal player 1, 2, 3. Então o que eu vou fazer é não focar aqui nos esqueletos nem nada do tipo. Eu só vou simplesmente andar pelo mapa explorando tudo que tem. Ó, não sei vocês, mas até agora eu não encontrei nenhum player diferente. Opa, tem o primeiro aqui na minha frente. Tá, não é o player 1, 2, 3. Mas como esse jogo é divertido, eu posso derrotar eles. Cara, ele só tá ali com um personagem, olha só, ele tá tentando fugir. É, eu derrotei alguém. Bom, dá pra eu derrotar mais gente. Eu queria realmente achar alguma pista, mas pelo visto vai ser difícil. Ó, tem mais um player aqui que eu vou tá derrotando e... É, enfim, eu sou muito bom nesse jogo, eu jogo todo dia. Lúcio, se liga só aqui, tem muita gente. Tá, calma aí, deixa eu pegar mais um personagem que é o corredor. É, derrotei alguém sem querer. Bom, até agora eu tô me dando muito bem. Literalmente limpando o lobby inteiro. Ó, tem mais um aqui que eu vou derrotar. Aí, beleza, derrotei. Mas, enfim, gente. De todos os jogadores que eu olhei por aqui no Squad Busters, eu não achei nenhuma referência do Player 1, 2, 3. Cara, meu tempo já tá acabando aqui na partida. Hum, tá, deixa eu ver. É, gente, não consegui tá encontrando nenhuma referência do Player 1, 2, 3. Bom, mas pelo menos no Squad Buster eu consegui ficar em primeiro. E se você quiser assim como eu, tá jogando Squad Busters, é só você clicar no primeiro link aqui desse vídeo. Lembrando que a pré-celular é disponível pra Android e iOS. Como lá no fórum não tá falando qual que é a versão exatamente, eu entrei na primeira versão do Minecraft, que é a 1.8. Bom, foi pelo menos essa a primeira versão, ó, onde a gente teve ali a forma Hardcore, que não era Beta nem Alpha. Bom, eu vou colocar o nome desse mundo como Player 1, 2, 3. E é claro, aquela sítio maluca. Não vou ativar nada mais, nada menos. E agora é só esperar esse mundo carregar. Tá, aparentemente saí aqui num local totalmente, é, normal. Eu tenho que confessar que esse daqui não é um dos melhores biomas do Minecraft e muita gente também não gosta. Nossa, cara, mas tem muito lobo aqui, hein. E, bom, a partir de agora eu tenho que ficar atento a todos os detalhes desse mundo. Ó, já vou aproveitar aqui, ó, pra tá fazendo algumas ferramentas, fazer aqui uma picareta. Uuuuh! Calma, 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 por que que eu não pego fogo? Ufa, calma aí, velho, era só um zumbi. Mano, da onde que surgiu esse zumbi? Que maluquice. O mais estranho disso tudo é que esse zumbi surgiu literalmente no dia. Uou, uou, calma aí. Tem blocos flutuando aqui, cara? E o mais esquecido de tudo é que esse zumbi surgiu literalmente de dia. E, gente, eu tenho que ser bem sincero com vocês. Eu já tô aqui durante um bom, mas bom tempo jogando e eu não vi nada. Eu não vi nenhum sinal esquisito, ó, a não ser aquele zumbi que a gente viu antes. Então, por isso que eu vou continuar minha investigação. E, gente, voltando para o site, aconteceu uma coisa muito esquisita. Basicamente, tá falando que essa página não existe mais. Mas uma coisa que a gente pode reparar é que tem aqui o horário e a data que ele foi removido. Mas ele foi removido pelo player 1, 2, 3. Cara, isso daqui é muito bizarro, porque ele tá mexendo em coisas que não são dentro do Minecraft. Essa página foi excluída. Mais informações por aqui. E, bom, gente, pelo que eu percebi, tem aqui um link de... Bom, pelo que eu tô percebendo, são arquivos de Minecraft. Gente, se liga só, esse daqui é o arquivo. Pô, aqui dentro não tem muita coisa. Só tem, enfim, essa página. Que tem muitos códigos que eu não faço a mínima ideia do que que seja isso. Mas o importante é essa pasta. Aonde aqui dentro eu consigo tá encontrando o resource pack, que, bom, não tem nada. A gente tem essa parte aqui de logagens. E a gente pode ver a última pessoa que entrou foi em 2011. E tem uma pasta escrita Mundo dos Amigos. Que isso daqui, sim, é uma prova que o player 1, 2, 3 jogou desse mundo. Já estou aqui na versão do Minecraft. E esse daqui é o mundo. Tá, é claro que eu vou entrar. Eu quero muito dar uma olhada pra ver qual é que é. Tá, calma aí. Eu saí perto da lava. Isso daqui é bem bizarro. Por que que aqui tem uma tocha de redstone? Bom, aparentemente esse daqui é um spawn, né? E os jogadores, enfim, aparentemente colocaram uma tocha de redstone. E também é uma melancia. Então, a partir de agora, eu tenho que olhar pra todos os lados. Porque esse daqui, sim, é a nossa primeira prova. Alguém já jogou nesse mundo. Inclusive, eu tô conseguindo ver alguma coisa ali na frente. Tá, pelo que eu tô percebendo, isso daqui é uma torre. Olha, e não é só isso. Porque tem mais construções aqui na frente. Tá, aqui tem uma caverna bem sinistra também. Mas, supostamente, essa daqui é a casa onde aqueles players viviam. E, sério, gente, não tem ninguém aqui comigo. Eu tô sozinho. A lã tá toda fechada. Inclusive, se eu abrir aqui o chat pra... Ué, 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 ué. Calma aí. O que que é isso aqui? Tá falando que eu falei, ele está aqui? Gente, eu juro pra vocês, eu não digitei isso. Eu tô de volta aqui nos arquivos daquele mundo pra dar uma olhada. Principalmente nessa player data. Clicando aqui duas vezes, eu consigo ver quem entrou nesse mundo. Bom, aqui tem alguma coisa não identificada. Mas aqui tem eu, né? Vocês podem ver muito bem, inclusive, pela data. Mas, logo aqui embaixo, a gente já tem aqui um nome chamado João. Pra quem não reparou, o João era um dos participantes daquele mundo. E, por algum motivo, esse daqui é só o mundo dele. Então, essa mensagem pode ser do João, falando que ele está aqui. Bom, mas, enfim, vamos continuar a nossa exploração. Pelo que eu tô percebendo, isso daqui é uma sala de baús. Tá, beleza? Tem algumas portas e... Cara, isso daqui tá bem feio e quebrado. Pelo que eu tô percebendo, não tem nada dos baús. Olha a ideia, essa, velho. Tipo, literalmente, é uma sala de baús onde não tem nada. Mas, mano, uma coisa que eu tô reparando é que tem aqui o número 1, 2. Aí, nessa placa tá escrito 1, 2, 3. E tem mais placas com coisas muito estranhas escritas. Essa daqui, por exemplo, nem dá pra identificar o que seria isso. Tá, isso daqui começou a ficar bizarro. Se liga só, aqui tem a casa que eu acho que deve ser a casa do João. Não, não sei por qual motivo, tem bastante camas. Mas se liga só, aqui pelo menos tem alguns itens que a gente consegue tá pegando. Tem alguns minérios, enfim, eu vou deixar tudo por aí. Também tem um pouco de madeira, já vou aproveitar e vou pegar. Como nesse mundo, é claro, eu não consigo tá usando nenhum tipo de comandos. Eu tenho uma ideia pra gente conseguir explorar melhor. Agora sim, numa versão um pouco mais recente, tô entrando nesse mundo. E, mano, pelo que eu tô percebendo, tá demorando muito pra carregar. Espero de verdade que não tenha corrompido nada. E eu mudei de versão pelo seguinte motivo. Que é possível burlar o modo hardcore. Clicando aqui nessa opção e ativando todos os comandos. Agora sim, eu consigo tá entrando, por exemplo, no modo criativo. E assim, é claro, vai ficar muito melhor pra gente continuar a nossa exploração. Eu não vou mais precisar desses itens aqui no meu inventário. Mas uma coisa que eu vou olhar agora vai ser essa montanha. Quando era possível dar uma olhada naquela página do Player 1, 2, 3, eu estava lendo sobre o João. Conhecido como o último sobrevivente. João encontrou um mundo que parecia normal. Até que perto de uma montanha, com uma caverna no meio, viu a construção de uma casa incompleta. Dentro da casa, ele encontrou um diário escrito Player 1, 2, 3. Bom, gente, eu não sei se exatamente é essa caverna, mas eu quero dar uma olhada pra ver se a gente acha pelo menos essa casa incompleta. Porque aí sim, seria mais um segredo oculto daquele tal Player 1, 2, 3. Bom, gente, aquela montanha não deu certo, então por isso vim aqui numa outra montanha pra eu dar uma olhada. Cara, nessa daqui também aparentemente não tem nada. Tipo assim, ele falou de alguma caverna no meio da montanha, mas a única caverna que tem aqui nem fica na montanha. Mas bom, dá pra gente explorar um pouco mais, porque ainda tem montanhas por aqui... Ah, não. Uou, 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 calma aí. Achamos finalmente alguma coisa. Tá, eu tô no modo criativo, então eu não preciso temer. Já quero dar uma olhada aqui nessa casa. Tá, tranquilo, tem uma cama e ela tá bem completa. Mas bem aqui tem um baú e nele tem um famoso diário do Player 1, 2, 3. Cara, já quero dar uma olhada. O mundo parece normal, mas algo está errado. Sinto que alguém me observa. Minhas ações não são minhas. Cara, que palavras são essas? Complicado. Os números não mentem. A sequência começa no início, mas os sinais estão por toda parte. Cara, realmente, será que o Player 1, 2, 3 era só um player comum, tipo um gamer? Só que a cabeça dele começou a ficar louca. Olha só, se liga só, tem um monte de páginas em branco, que simplesmente não tem nada. Preciso roubar os itens do inventário de outros jogadores, mas por quê? Mano, isso daqui sim é algo muito secreto. Então quer dizer que se eu tiver vários itens no meu inventário, possa ser que o Player 1, 2, 3 pegue eles? Bom, enfim, tem outra página aqui escrito. Eu não deveria estar aqui. O mundo me trouxe de volta. Eu estou preso. Eles me observam. Não consigo sair. Tá, isso daí é bem esquisito, né? E ainda mais tem esse código que eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Mas, enfim, a gente achou alguma coisa relacionada ao tal Player 1, 2, 3. Inclusive, pra não levantar suspeita, eu vou deixar aqui dentro e inclusive fechar a porta. Não, mas peraí. Eu deixei bastante blocos aqui. Alguma coisa sumiu? Tá, eu acho que não. Porque eu tirei o livro ali, né? Então ficou um espaço esquisito no meu inventário. Pensava que tinha subido alguma coisa. Eu já consegui desvendar alguns segredos sobre o Player 1, 2, 3. Mas eu tô sentindo que tá faltando mais coisa. Eu tô realmente muito curioso pra saber quem realmente ele é. Se a gente observar muito bem aquele último código, deve ter alguma coisa. Sei lá, algum tipo de significado. Ué? Ué? Como assim? Por quê? Cara, calma aí. Eu fui teletransportado? Tá, isso daqui começou a ficar esquisito. Por que eu vim parar nesse local totalmente aleatório? Tem gelo aqui do lado e um pântano. Bom, eu vim parar aqui por algum motivo. Então eu tenho que observar muito bem pelos cantos pra ver se eu consigo estar encontrando alguma coisa. Cara, será que é possível ter alguma coisa debaixo da água ou até então em cima desse gelo? Calma aí que eu tô vendo alguma coisa. Cara, vocês estão vendo aqui também? Que paradinha é essa? Ah, é um livro. Tá, aqui tem um livro. Deixa eu dar uma olhada. Ué, tá, aqui tem um código. Nessa terceira página também tem outro código. E pelo que eu tô percebendo, esse livro tá lotado de códigos. Tá, mas o que exatamente esses códigos aqui significam? Bom, e na última página... Ué, tá escrito .minecraft? Bom, pra quem não sabe o que é .minecraft, é basicamente esses arquivos que eu tenho por aqui. Será que em algum lugar tem esses códigos? Tá, se liga só. Aqui não tem nada. Aqui também não. Aqui também não. Aqui a gente já viu, né? Calma, calma aí. Se eu abrir esse player data... Lembra que eu falei que tem um player que tá todo codificado? Realmente tem um código muito grande. Abrindo esse arquivo e... Bom, calma aí. Cara, tem muito... Sei lá, eu nem sei o que que é isso. Não são nem letras. Cara, é uma bagunça aqui só. Tudo codificado. Só que uma coisa que tá me chamando a atenção são esses códigos aqui embaixo. Que esse sim dá pra ler. E gente, observando esse código gigante, eu percebi que são os mesmos códigos aqui desse livro. Só que numa ordem. Mas eu quero mostrar pra vocês esse site. Aonde é possível colocar esse número aqui gigantesco e descobrir o que que ele significa. Se significa alguma coisa, né? Mas o que eu tenho que fazer é clicar aqui... Pô, calma aí. Apareceu uma mensagem. Player 1, 2, 3 pode aplicar efeitos de poção em outros jogadores misteriosamente. Tá, então a gente acabou de descobrir mais um segredo dele. Totalmente bizarro. Dentro daquela ponta Minecraft, existem coisas que eu ainda não explorei. Como por exemplo, essa página onde ela diz região, tá? Enfim, tem arquivos aqui que eu nem mesmo consigo tá abrindo. Bom, essa daqui se chama Stats. E nela também tem um código bem misterioso. Mas aparentemente deve ser só arquivos secretos do Minecraft. Calma aí, falando em secreto, lembra de uma coisa. E se existir arquivos secretos aqui dentro? Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Se eu vir nessa parte onde tá escrito Exibir, tem aqui uma caixinha pra gente marcar itens ocultos. E assim, se tiver algum item oculto aqui dentro, eu consigo dar uma olhada. Bom, agora é o básico. Olhar de páginas em páginas pra ver se tem alguma coisa escondida aqui dentro. Tá, nessa daqui onde tinha vários arquivos não aconteceu nada. Tem essa daqui. Mano, calma aí, apareceu um arquivo. E ele se chama 1, 2, 3. Cara, deixa eu abrir ele pra ver qual é que é. Ah, tem alguma coisa escrita aqui. A cada vez que o player 1, 2, 3 é morto, ele volta mais insano. É como se ele a cada vez que morre deixasse de ser humano. E se tornasse algo mais brutal e poderoso. Uma criatura maléfica. Ah, tá, então, pelo visto, a gente descobriu mais uma curiosidade do player 1, 2, 3. Voltando para o Minecraft, a gente pode perceber que já ficou de dia. Então assim, eu posso dar uma explorada melhor nesse mundo. Pô, calma aí, parece que eu vi alguma coisa. Cara, tem uma tocha de redstone aqui também. A gente já viu que tem bastante tocha de redstone espalhadas por aí. Mas, cara, fui teletransportado pra 4 mil blocos. Por incrível que pareça, isso daqui é bem, mas bem longe do spawn. Bom, gente, eu decidi o seguinte, eu tô retornando direto pra onde estavam ali as casas do João. Calma aí, era aqui mesmo? Tá, eu lembro dessa torre, né, que tinha inclusive uma torre bem aleatória, que não tem nada aqui em cima. Mano, não é possível. Eu posso confirmar pra vocês que o player 1, 2, 3 tá aqui dentro. Cara, ele conseguiu tá quebrando todas as casas. Inclusive, tem um monte de placa aqui no chão, tocha de redstone. Gente, eu tive uma ideia, eu tenho que tá achando ele. Eu vou pegar um monte de placas de pressão e vou tá espalhando por todos esses lados. Até porque, querendo ou não, foi aqui aonde o player 1, 2, 3 atacou. E aparentemente quer atacar de novo. E meu objetivo com isso é que se ele tentar passar aqui em cima, eu vou conseguir escutar. Até porque, querendo ou não, essas placas fazem muito barulho. Se liga só nisso. É, tá vendo? Meu único problema vai ser com esses mobs aqui. Enquanto eu colocava as placas de pressões, isso daí aconteceu. Uou, 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 calma aí. Que barulho foi esse, mano? Mano, que barulho esquisito, do nada. Ah, não. Calma aí, velho. O que que é isso? Hurt está sendo caçado. Player 1, 2, 3. Não, 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 não. Sai daqui, velho. Bom, quer saber? Já terminei de colocar aqui as placas. E se esse player 1, 2, 3 quer me caçar, eu vou estar aqui parado. E eu quero ver se esse tal player 1, 2, 3 vai conseguir aparecer. Agora é uma boa hora da gente esperar. Bom, vai ficar de noite aqui tranquilo. E, bom, eu vou ficar aqui parado. Apenas observando esse local. Mas é claro, antes eu não posso esquecer de colocar no sobrevivência. Até porque se esse player quer me caçar, eu tô aqui pronto. Ai, ai. Ué, você tá meio diferente? Ué, mano, mas que coisa estranha, velho. Eu tinha lembrado que eu... Uou, 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 calma, calma. Mano, é um player 1, 2, 3. Vai, vai, vai que eu vou caçar. Você? Gente, é sério, eu juro. Desde a última vez que eu vi ele também, eu fiquei muito sem reação. Mas ele simplesmente sumiu. Tipo assim, ele entrou debaixo da terra. Cara, mas cadê ele? Pra onde que ele foi parar? Aqui não faz sentido. Será que ele pode também estar atravessando blocos? E eu não faço a mínima ideia disso. Mais estranho disso tudo é entrar dentro dessas cavernas. Pra gente dar uma olhada. Tá, tem umas entradas meio diferentes aqui. Tá, gente, é sério, eu não faço a mínima ideia. Tudo ao mesmo tempo, nesse mundo parece normal, mas também bem estranho. Tipo, olha isso daqui, parece que é alguém que quebrou. Mas a única coisa que eu sei é que esse tal player 1, 2, 3 tá me caçando. E é claro, eu não sou bobo. Eu tenho que tomar todos os cuidados possíveis. E o primeiro é sair desse mundo. Se você souber alguma teoria sobre o player 1, 2, 3, por favor, comente aqui embaixo.